Vamos apanhar o trigo, vamos lhe fazer a festa, para que o do mundo não brinque a louvor. Vamos apanhar o trigo, vamos lhe fazer a festa, para que o do mundo não brinque, que raça de gente é esta, para que o do mundo não brinque, que raça de gente é esta. Ai, 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 que raça de gente é esta, eu andava rispigando, a calma por tu comigo. Eu andava rispigando, a calma por tu comigo, ainda te vou deixar, como a palha deixou o trigo. A calma por tu comigo, ainda te vou deixar, como a palha deixou o trigo. E a palha que deixou o trigo, é da sua natureza. A palha que deixou o trigo, é da sua natureza. O amor que deixou o outro, é da sua má feliza. O amor que deixou o outro, é da sua má feliza. Ai, 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 é da sua má feliza. A palha é a palha.